Música 19 de outubro, dia de São Paulo da Cruz. O santo de hoje nasceu em Ovada, na Itália, no ano de 1694. O segundo filho de uma família de 16 irmãos e todos formados no cristianismo. Convida para o que há, assim tinha São Paulo da Cruz. Tanto assim que com 19 anos, ao acolher um apelo, uma exortação do seu paroco, ele decidiu-se a viver essa dimensão missionária de todo batizado. Ele não quis ser padre ainda, mas viver este envio de Deus para todo batizado. Ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho. Isso não é somente para o Papa, para os cardeais, para os senhores bispos, para os padres, diáconos. Não, é a missão da igreja. Somos igreja católica e apostólica de São Paulo da Cruz. Como todos os santos, assumiram este dom, este envio. Até que ele chegou até o seu bispo e, abençoado pelo bispo, iniciou um apostolado. Com vestes pretas, com uma cruz na mão, ele pregava o mistério do amor de Deus. Sim, centrado na paixão do Senhor, que no alto da cruz chegou a plena revelação do Deus. Amor, tantos corações iam se convertendo e outros iam se deixando atrair por esta missão. Somente depois da aprovação de um Papa, que, então, oficialmente, ele iniciou aquela congregação que se chamaria Passionistas. Os padres Passionistas. Também ele foi fundador das Irmãs Passionistas. Nessa altura, já era sacerdote. São Paulo da Cruz, através das missões populares, não só, mas com outros, pôde dar esse grande testemunho de que o amor de Deus, ele é quem nos salva. E a paixão de Cristo, meditada, vivenciada, ela pode e precisa ser, para nós, fonte de santificação. Quantos escritos, muitas cartas nós temos de São Paulo da Cruz, porque ele pôde anunciar também o Evangelho por este meio. Com 31 anos, conta-nos a sua biografia, que ele começou a se unir a Jesus crucificado, na sua agonia, e que durou dos 31 até os 76 anos, não é pouco não, com desolações, agonias. E ele acusou a Deus? Ele esfriou no apostólico? Não. Centrado no mistério da Eucaristia, no mistério pascal, ele pôde ir desfrutando desta contemplação, que mesmo no sofrimento, ao invés de tirar o seu ardor, aumentava cada vez mais, pela salvação das almas. E depois dos 76 anos, até os 81 anos, ele faleceu com 81 anos, ele pôde pregustar o paraíso. Os 31 aos 76, depois o restante de sua vida, no gozo. E assim a gente vai percebendo que Deus tem um plano para cada um. Mas o Senhor é o mesmo, a fé é a mesma, o batismo é o mesmo, e o amor é sempre o mesmo, que nos salva, que nos santifica. Este amor, que no alto da cruz, chegou à sua plena revelação. Hoje nos unimos às irmãs passionistas, aos padres passionistas, para glorificar a Deus pelas maravilhas que o Senhor realizou, através do testemunho de São Paulo da Cruz. Eu e você, somos como batizados, enviados a testemunhar o amor de Deus. Assumamos, com a ajuda do céu. Então, São Paulo da Cruz, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?